PENÚLTIMO Faltam 100 bufunfas, boa sorte Luque, boa sorte PENÚLTIMO Vídeo De hoje, senhor Rodrigozinho Eu sei que esse vídeo é véio Eu sei que Esse vídeo é véio Teoricamente é pra ser velho É isso mesmo, é velho Mas eu só pude assistir agora porque finalmente Eu terminei Mob Psycho, tá Você que tá vendo esse vídeo no Youtube, deixa eu até falar aqui Rapidinho Se você virar membro do canal Você vai ter acesso aos Reacts de anime Inclusive Mob, tá Fiz Reacts pras duas temporadas de Mob Só terminei esse segundo temporada, mês passado E só por causa disso Estou vendo essa música só agora Let's go, vamos lá Tomei a decisão De valorizar meus sentimentos Temos que guardar O que é importante Emoções eu vivo sem, emoções eu vivo sem Não me leva a sério, sério Mano, eu não me sinto bem Esses meus poderes sabem o que eu não os desejei Só queria ser amado pelo que eu sou Quero muito, muito inocente Cansei de ser explorado Eu sou dono do meu mundo Vocês porque tão amargos Eu vou fazer o que é preciso Pra um dia ser lembrado Não por ser um esquisito Mas por ser tão esforçado Eu corri, eu batalhei Eu corri, eu batalhei Vou desistar os meus poderes Mas me orgulho, eu não sei Teu poder é um homem este Mostrará quem ele é Exatamente Ui! Ui! Debaixo da autoridade Eu sei que existiu um humano Muitas vezes Muito fraco Sem entender Porque é lutão Hoje eu vou de 0 a 100 Na alegria 0 a 100 Se eu tô puto 0 a 100 Cintatura em 0 a 100 O mob vale muito a pena, Anderson A primeira temporada é mais ou menos Mas a segunda Se eu tô puto 0 a 100 Cintatura em 0 a 100 E se a princesa vem Nessa minha cidade tem A segunda é maravilhosa, velho Tava faltando um pouquinho De referência Mas até agora eu já tô satisfeito Cara, a letra A letra disso aqui Meu Deus Seja você mesmo Mesmo que você seja estranha Hoje eu vou de 0 a 100 Na alegria 0 a 100 Se eu tô puto 0 a 100 Se tá tudo 0 a 100 E se a princesa vem Nessa minha cidade tem Tudo pra eu desistir Mas eu quero ir mais além Hoje eu vou de 0 a 100 Essa vai pra playlist fácil Hoje eu vou de 0 a 100 Se tá tudo 0 a 100 E se a princesa vem Nessa minha cidade tem Tudo pra eu desistir Mas eu quero ir mais além Além O que? 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 Basicamente 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 Anderson Oh porra Cliquei no lugar errado Minhas notas Tá? Pra temporadas De Morbicycle Pra mim A primeira temporada É uns 6,5 Não nego Pra mim é 6,5 É agradável? É? É divertida? É Mas parece que tipo Acaba a primeira temporada Não mudou praticamente nada Tá ligado? Não teve desenvolvimento nenhum De personagem Só que aí vem a segunda temporada E meu amigo Meu amigo Que aula de desenvolvimento De personagens Personagens no plural Não é só Tipo um personagem Específico Que cresce bastante Que amadurece bastante É praticamente Todo mundo Do núcleo Principal Que evolui De forma bizarra E tipo Eu dou 6,5 Pra primeira temporada Pra segunda Eu dou 9 Não 9 não 9,3 Porque 9,5 Já é algo Tipo Tem que ser algo Muito pica Pra eu dar 9,5 Tipo Por exemplo Kaguya Sama A terceira temporada Eu dou 9,5 10 Tem que ser um negócio Épico Épico Tipo Inesquecível Tipo Arco das Famigas Quimera E o ano Sabe? Mas a segunda temporada De Mob Pra mim É 9,3 É tipo É muito Muito Superior A muita coisa Que eu já vi No mundo dos animes Não só No mundo dos animes No mundo Geral mesmo De série Filme Animação Norte-americana Ocidental E tal A segunda temporada É uma aula Tá? Eu até Falei com o Yajirot O Yajirot É um dos moderadores Da live Ele que me ajuda A filtrar os animes Assim Que a galera tem Mais interesse E tipo Pra juntar com os animes Que eu tenho interesse Pra fazer as enquetes Tá ligado? Pros membros do YouTube E subsa Twitch Votarem qual vai ser O próximo anime Que eu vou assistir Aí eu terminei Primeira temporada Eu falei assim Ô Ô Yajirot Na moral Eu achei legal A primeira temporada Mas sei lá Mano Não tô com tanto Ânimo pra segunda Aí ele só virou Pra mim e falou Moreno Confia Eu imaginava Que você não ia gostar Tanto da primeira Mas se eu te falasse isso Você não ia ficar empolgado Pra assistir Então Só confia Vai Na segunda temporada Só acredita em mim Só confia No No Final do Quarto episódio Eu já tava tipo Aplaudindo pra caceta Feliz É tipo Impressionado E chocado Com o que rolou Nos quatro primeiros episódios Sabe E aí Do quinto episódio Até o último Que fodesse no terceiro Só fica assim Foda Que anime Foda Que personagem Foda Isso aqui é muito Foda Vale a pena pra caralho Anderson Só vai Só vai Tá Só vai É E outubro Lança a terceira temporada Aqui E vai ter react também Enfim Você que tá vendo Esse vídeo no youtube Gente Muito obrigado Pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau Tchau